Oi, eu tava com saudade já de você, que bom que você tá aqui assistindo esse vídeo. E eu vou mostrar agora uma tecnologia fantástica chamada Waste Trash, da empresa RunMarine, que é um robô, um drone de água, que consegue nadar por 16 horas e recolher 350kg de lixo em cada nadada dele. Robô que você joga no mar e ele vai recolhendo lixo. É fantástico, certo? Antes de ver o vídeo que eu vou mostrar, clica em se inscrever no meu canal, clica no sininho pra você receber todos os vídeos de tecnologia que toda semana tem novidade aí pra você. Clicou? Se inscrever? E clique em curtir no vídeo pra dar uma moral aí. Vamos dar uma olhada no vídeo nesse robô de mar, de rio, que consegue captar 350kg de lixo e 16 horas nadando aí. Dá uma olhada! Que coisa louca isso, né? Que fantástico que a tecnologia pode trazer pra gente. Imagina daqui a alguns anos, quando criarem drones desse, marítimos, vamos colocar assim, maiores, que recolhem toneladas de lixo em menos horas, em uma hora, em meia hora. Imagina quão bem vai fazer pros nossos oceanos, quão bem vai fazer pro nosso planeta Terra. E não só do mar, vão ter coisas pra sol, pra diminuir a intensidade do sol na Terra, vão ter coisas pra limpar o lixo da rua, vão ter tecnologia pra tudo, gente. É só usar a criatividade e focar na coisa certa. Esses caras focaram pra água e estão indo muito bem aí. Essa é a empresa Run Marine e o nome do drone é Waste Shark. Waste Shark. Tubarão do desperdício. Muito interessante a ideia e eu quero que vocês se entrozem mais nisso, entendam que existe muita tecnologia no mundo pra nos ajudar. E essa é uma delas. Vai estar o link aqui do Waste Shark pra vocês darem uma olhada e darem uma pesquisada melhor sobre isso. Tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo e coloque aqui nos comentários ideias e outros gadgets, tecnologias que ajudam a melhorar o planeta Terra e a sociedade em si. Se você conhece startups, gadgets que fazem isso, coloque no comentário aqui que eu vou ficar muito feliz em descobrir e responder pra você aqui no YouTube. Um abraço e até o próximo vídeo.